Ruth Carvalho Viola A senhora é nascida em que cidade? Maria da Fé, Minas Gerais E que data? 20 de março de 1924 E tu me dissesse que talvez Eu nunca mais veria a luz do teu olhar Sinto que minha alma entristecida Por este adeus eterno não mais sossegou Hoje que penso na vida No teu amor que passou Do teu último beijo recordo-me ainda E creio ter o peixe da tua face linda Quando nós dois bem juntinhos Entre jura e depois teus carinhos Quero no sonho Lindo e risonho Rever o teu passado Saudoso e tão amado O teu amor, oh querida Oh, minha vida Pra nunca mais sofrer tanto assim Quero então morrer Tenho seis anos aqui no tratamento No doutor Dória, fui dói Lá eu arranjei o casamento Me enamorei o radiologista E acabei, quando estava curada Ele achou que estava na hora a gente casar Naquela época era muito difícil curar Mas a gente, sei lá Eu tenho muita fé em Deus Eu acreditei muito Fiz muita promessa Eu sei que eu não fui Acabei me curando Não operei nem nada Quando eu entrei lá no sanatório A primeira pessoa que eu conheci Foi o padre Rodolfo Eu entrei no quarto Que já estava embarcado pra mim Quando eu entrei Que eu sentei numa cama assim chorando Papai e mamãe iam embora, né Mas eles não falaram Que eles falaram Nós vamos almoçar e voltamos Porque eu não queria ficar Eu falava pra mamãe Me leva de volta Eu quero morrer em casa Eu não quero ficar aqui Aí eles falaram que voltava, né Mas não voltaram não Mas o padre Rodolfo Quando ele entrou Que ele me viu Ele foi no meu quarto Na minha cama Conversou comigo Com assim, muito baixinho Com a cabecinha baixa Daquele jeito dele E ele me convenceu Que eu devia ficar Que eu ia ficar curada Que eu era mocinha ainda Tinha muito pra viver Falou uma pessoa de coisa bonita pra mim Rezamos juntos Ele saiu Quando ele saiu eu estava bem calmo Aí eu já achei que papai e mamãe Tinha ido mesmo, né Fiquei seis anos Era muito triste, né Muito triste A gente saber que Que a gente estava lá Naquele caminho, né Foi muito triste Eu não contava mais com a minha vida Eu não contava Só que eu tinha certeza que eu ia morrer Não tinha remédio, né Como é que pode uma pessoa Doçará sem remédio, né Mas, com a graça de Deus A gente está aqui, né E a senhora atribui a sua cura a quê? A Deus A Deus, a Nossa Senhora Que foi minha companheira Em todo momento da minha vida Eu chamava por ela Graças a Deus É uma alegria tão grande Saber que Eu posso falar Eu me curei, né Era tão difícil, né Quantos eu vi morrer Na minha frente No meu quarto Dona Ruth A senhora chegou aqui Com que idade? Dezessete anos E a sua doença Foi diagnosticada aonde Em São Paulo? Em Tejubá Minas Gerais Eu morava em Maria da Fé Mas não tem médico lá Na cidade pequenininha Então o papai me levou Para Estajubá Dona Ruth O que a senhora sente Estando aqui hoje Tendo passado momentos Tão difíceis da sua vida E tendo sido curada aqui? Nossa, eu sinto a alegria Que o senhor não pode avaliar Porque nem todos tiveram Essa alegria que eu tenho, né Eu me curei Namorei o enfermeiro do sanatório Que era radiologista também E quando eu terminou o meu tratamento Quando eu fiquei curada Com todos os exames negativos Aí ele falou Agora O doutor já falou Agora você pode ir para a sua casa Pode ir embora E tratar do casamento Dona Ruth Como é que foi Que a senhora se namorou do enfermeiro? Conta um pouquinho Olha, custou para ele me pegar, viu Ele saia E voltava da rua Levava brulho de bala Doce, sabe E mandava entregar para mim E eu nem queria Falar, não quero comer isso não Dava para outra, sabe Mas foi eu, foi eu Tanto que ele lutou Que acabou conseguindo, né Aí nós, nos dois anos e meio A gente namorou Nosso encontro A gente ia ter Toda vez que eu entro lá Eu me lembro Era o asilo do São Antônio A gente jantava E depois saia Quando a gente Um período da doença O tio Dória dava Ordem para a gente Dar uma voltinha na cidade Uma coisa pequena Na tarde Porque o sol Para o tuberculoso Era o veneno, né Então depois do jantar A gente saia Andava Subia a vilagem Virava, né Eu ia até o asilo E voltava Para o sanatório A senhora lembra Naquele tempo Quando a senhora Era interna Existia alguma prevenção Algum preconceito Por parte do povo da cidade Em relação aos doentes A senhora vivenciou isso? Não De jeito nenhum Acho que o povo daqui Foi maravilhoso Nessa época A gente frequentava Baile Ia ao cinema Passeava Nas ruas Não tinha Não tinha Mas a senhora Ouviu histórias Sobre isso? Ah, mas Uma ou outra Porque é claro Tem gente que até hoje Ainda pensa nisso, né Que São José É terra de doentes Tinha casa familiar Que recebia doentes Para fazer tratamento Eu acho que São José Não teve preconceito Nenhum Com doença Nenhum A gente entrava em loja A gente entrava nos bares Tomava um gelado Uma coisa assim Mas as pessoas sabiam Que a senhora Sabia, né Sabia Só de olhar assim Já percebia, né Mas como, né Que a gente era muito clara Muito clara Não tomava sol Porque o sol era um veneno, né Então a gente ficava assim Muito branco demais, né Mas o pessoal era muito, muito, muito legal, viu A gente entrava nos bares Entrava no... O bar paulistano Eles tinham um modo especial De tratar a gente É... Claro, era um dever deles Defender a saúde dos outros, né Não é porque eu estou doente E o senhor tem que ficar doente Nada disso Mas também não exagerar na coisa Né São José tinha muita prevenção, viu E como é que era esse modo especial Do bar paulistano Que a senhora falou Eles tinham os copos Sabe Que eles usavam A gente via que era diferente dos outros Sabe Era separado Era tudo muito bem esterilizado, né São José foi uma cidade abençoada, viu A gente... Eu adoro, só que eu gosto Eu acho minha terra Eu já nasci aqui Trazia o doente Internava no sanatório Embora eu não voltava mais Quem trazia? Ele pedia notícia Pra... Telefonava, escrevia Mas visitar... Não vinha, não Eles morreram de medo da doença Eu nunca... Eu depois que eu fiquei doente Eu não fiquei mais Não fui pra casa Enquanto eu não me curei Porque não adiantava, né E chegava lá E ia ser um... Um transtorno pra família, né Foi um período muito triste, né Dessa doença, né Como é agora o câncer, né Porque é difícil não conseguir um tratamento que faça a pessoa curar, né O dia que morria um doente, a gente ficava assim, tão triste E um olhava pra outro e falava assim, quando será a minha vez? Sabe, a gente não tinha aquela esperança de curar, né Eu fiz duas operações Eu fiz um frênico, chama-se frênicosotomia E fiz jacobeus Jacobeus é... é um... é dar um corte aqui e um corte aqui Tem até cicatriz aqui no pescoço Pra puxar o nervo frênico Pra levantar o pulmão e comprimir a lesão, sabe Então é essa a operação, corta aqui, pega o nervo, puxa o nervo Esmaga... o doutorado primeiro esmagava o nervo Porque até o nervo se refazer, a pessoa tinha uma chance de curar E se não curasse, aí tinha que extrair mesmo, né Aí voltava pra operar e extraia Como ele achou que o meu caso não tinha recuperação Ele já tirou definitivamente o nervo frênico E eu farei seis meses depois, soltava o negativo Tem que ficar de repouso com quatro tijolos no pé da cama Eu acostumei tanto a ficar deitada com a cabeça pra... 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 pra baixo Que, nossa, custou pra mim... pra me acostumar com o travesseiro Porque eu não podia, sabe, tinha que estar deitada com quatro tijolos nos pés da cama Então a cama ficava bem, né, pra poder comprimir o pulmão Não tinha regime nenhum alimentício, não O que precisava era comer Comer bem O importante era a alimentação, né Alimentação forte, sadia, né Pra poder reagir o corpo, né Bastante carne, verdura A gente tomava suco Eles batiam suco, tomate, uma fruta laranja Dez horas da manhã era um copo de suco que a gente tomava Bastante leite O exame era feito em cobaia Pra saber se tava curado, eles injetavam na cobaia Três meses Se ela morresse em três meses, era porque a pessoa tava doente ainda Mas era cobaia, era coelho? Era coelho? É coelho, é o coelho E se não morresse? Se não morresse, é porque tava curado Não, eles examinavam, dava tuberculose no bichinho, sabe Eles batavam, abria pra ver se tava contaminado Ah, de qualquer jeito matava o bicho? Matava, mas o último exame que realmente a pessoa estava curada É esse o exame da cobaia Esse é o último exame Se fizer negativo Aí o médico vai ser atestado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto